Na Mira do Cleiton, apoio Autoelétrica Bom Jesus. Agora em Mirasol do Oeste tem Lava Jato de Dakar, premiado em o melhor Lava Jato da cidade, com qualidade. E lembrando em, fazemos pra você polimentos, aquele polimento especial do seu veículo. E tem mais em, lavamos caminhões, carros baixos, motos, venha pra cá. Uma equipe realmente especializada em Lava Jato. E estamos falando do Lava Jato de Dakar, em Mirasol do Oeste. E tem mais, hein? Polimos aquela moto pra você, deixando ela um brinco. Ah, tava esquecendo. Agora também fazemos pra você polimentos de farol. Venha você pra cá, para Jindacar Lava Jato. Fone 996-42-23-27. Anota aí. 996-42-23-27. Buscamos e entregamos. Zidacar Lava Jato. Gente, estamos no centro educacional. Nós vamos conversar com o professor Lúcio. Falar sobre a vinda da equipe de bombeiros aqui em Mirasol do Oeste. É claro que ele vai falar um pouquinho dessa experiência, o porquê que os bombeiros estiveram aqui. E mais, o professor Lúcio conversou com os bombeiros. E você vai ver também, ali, no auditório, como foi a palestra, a integração das crianças, os desenhos que aconteceu. Vem comigo. Vamos mostrar tudo. Pega a visão, hein? O professor Lúcio, juntamente com os bombeiros, período de seca tá chegando. Queimada é crime. Não faça isso. Vamos saber como é que foi? Dá uma olhada. Bom dia, Cleidson. É um prazer estar aqui falando com você mais uma vez. Eu quero dizer que eu fiquei muito feliz e as crianças também gostaram muito dessa palestra. Porque é um tema que é muito importante, né? Tendo em vista que agora nós vamos passar por um período de seca, né? Então, é muitas queimadas. E aí, os bombeiros vieram aqui com essa proposta de incentivar, de motivar as crianças a não colocar fogo no lixo, né? A não colocar fogo na serra, que nós temos uma serra aqui atrás, que é muito bonita. Uma serra que tá bem conservada agora. Então, assim, foi muito importante essa palestra deles, que além de incentivar as crianças, de ensinar as crianças a cuidar melhor do ambiente, as crianças vão poder passar para as famílias, vão levar para casa, orientar os pais sobre esse problema das queimadas, para evitar que seja destruída a nossa natureza, principalmente aqui no fundo da nossa escola, que está bem próximo da... O resto do rato, o resto de folhas... Às vezes eu tenho um pé de branco, uma mangueira de casa, mas eu vou ver aquelas folhinhas ali, né? Com aquelas folhas, folhas secas, aí a gente vai e vai e vai, tem um monte de folhinhas lá, e ao invés de eu pegar aquelas folhas e jogar na equipada, eu simplesmente me suporto. É, estão bem. E a câmera vai estar com os filhos, tá? Tá bom, tem que ser um monte de pergunto. Mas olha só, a queimada é isso, é o que a gente ficou bem. A gente está realizando esse trabalho aí, né, desde o início de... O final de abril, início de maio, e o nosso objetivo é, o primordial, é a educação ambiental, né? Foi estabelecido aí o plano de operações de combate a incêndio florestal, que fica a cargo do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, né? Que, por sua vez, tem ordem direta ali do governador, e aí o objetivo é a gente, todas as comunidades do Corpo de Bombeiros, ir nas escolas e falar sobre a questão disso, das queimadas e dos incêndios florestais em si. A gente bem sabe que o nosso Estado, ele é todo ano, no período da estiagem, que existe esse problema, que é um problema social, ele acaba sendo um problema social, em algumas cidades com mais incidências, algumas com menos. E o nosso objetivo é conscientizar as crianças, né? Nesse primeiro momento, a ter essa consciência de preservação do meio ambiente. A gente vem conversar com eles, mostra as consequências dos incêndios, mostra como evitar esses incêndios, coloca algumas histórias reais que a gente, nas épocas que a gente vai no trecho combater, situações que a gente se depara, tragédias, perca de lavoura, morte de animais, morte da fauna, da flora. E aí o objetivo é colocar ali no coração mesmo deles, a ideia de que isso não tem nada disso, isso não prejudica o meio ambiente. E por consequência, eles falam com os pais, né? Chegaram com o pai, na mamboa e falaram, ó, pai, o bombeiro terminou a escola, falou que é errado, falou que isso daí vem prejudicando, é a floresta. E é basicamente isso, a gente tenta convencer essas crianças a ter essa consciência ambiental. Então a gente trata especificamente do incêndio florestal das queimadas e, por vezes, a gente também fala aqui da questão do desmatamento. Tá certo. Uma outra perguntinha, Sargento, é com relação aos focos aí. Por esse trabalho que vocês vêm fazer no estado de Mato Grosso, o senhor acha que diminuiu os focos de queimadas? Tá aumentando? Como é que as pessoas estão se conscientizando mais pra melhorar, pra diminuir essas queimadas? Como é que tá? Sim, então como a gente já teve o feedback positivo da região aqui, ao longo do ano passado e início desse ano, que a gente veio fazer algumas missões, as pessoas têm dado feedback positivo. Aqui nessa região especificamente, né? A gente vem aqui, 4 marcos, etc. Em relação ao foco, no geral, a gente ainda não tem um levantamento, que ele é feito pela nossa satisfação, e ele vai ser lançado agora no início da temporada, no próximo ano. Ele é feito no balanço do passado, pra gente já entrar com as táticas pra esse ano. A forma de abordagem esse ano desses focos. Mas, assim, a sensação que a gente tem, que a gente como primeiro, e eu já ouvi esse no ano consecutivo que eu venho pra região, é que realmente tem diminuído, inclusive, até o senhor mesmo já falou comigo nisso, que a serra que você pegava fogo, e o ano passado já teve menos focos, né? Não pegou fogo e tal. A gente fez um trabalho de rondas, de conversa com os vizinhos ali, teve mais presente. E também a presença do bombeiro, o cabra, inibida um pouquinho, né? As pessoas de fazerem isso. E muitas também, às vezes, é por falta de orientação, né? Não sabem que isso é errado, não sabem que é crime, é uma cultura, muitas vezes, e a maioria desses incêndios florestais, muitos deles, por assim dizer, acontece. Porque a pessoa colocou foguinho no quintal ali, veio vento, assoprou, pego no pasto, no caso aqui, tem uma profissão que a gente tem dificuldade de combater, e as consequências, elas são imprevisíveis no seu negócio. Tá certo, gente. Eu quero agradecer aqui, né? O pessoal do Corpo de Bombeiro aqui, né? O nome do Sargento Pé-Lano. Agradecer toda a equipe do Corpo de Bombeiro por esse trabalho maravilhoso que eles vêm fazendo. Então, aqui, o pessoal da Escola Seita Educacional agradece a participação deles aqui, né? E a gente fica muito agradecido. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço ao senhor pela receptividade. Uma das escolas que a gente foi mais bem recebendo, a participação das crianças. A gente se sente motivado cada vez que a gente vem, porque, como eu falei, ano passado eu tive aqui e conversei com eles, alguns já me conheciam, e eles falaram e me conversaram com os pais, e isso a gente é gratificante. E aí, eu vou te agradeço. E aí, eu vou te agradeço.